Música 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 Vamos lá meu querido Música 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 eu gosto rapaz a sombra do inferno no ver se ela sentia sombra não consigo rapaz a hora oi ae ae foi a sombra rapaz pronto bichão Que sobrinha chata, galera Essa é sobra dele, rapaziada Mas que chato Pronto, galera Mais outro boss derrotado Com nossa querida heroína Uma turma E vamos partir pro próximo Realmente tive ajuda aí Não ia chamar, mas acabei chamando E vamos pro próximo boss O próximo boss vai ser solo É isso aí, galera Beleza, galerinha E fui